Para muita gente, redigir um texto hoje, seguindo os padrões da norma culta da língua, não é uma tarefa tão simples. Na hora de usar a palavra ideia, por exemplo, tem ou não tem acento? E o trema, ainda deve ser usado? Quais palavras ainda são escritas com hífen? Todas essas dúvidas surgem porque estão em vigência no país duas formas de escrita. A do antigo e a do novo acordo ortográfico, que entrou em vigência em 2009. Esse período de transição deveria ter terminado em 2012, mas o prazo foi estendido para 2016. Então, até lá, as duas formas são aceitas. E para muita gente, a confusão continua. A ideia pede o acento por se tratar de uma paroxicida. Nesta turma de cursinho, o professor se esforça para que todos os alunos tenham na ponta do lápis todas as mudanças. Tanto na aula de gramática, quanto na aula de redação, a orientação é para que eles usem as regras novas. Até porque estava previsto para 2013, para o ano passado. Foi prorrogado, essa prorrogação é uma adaptação. Então, eles que estão prestando vestibular ou cursando o ensino médio, tem esse período para assimilar essas novas alterações. Eu acho que é importante que a escola cobre, desde já, para que isso se perpetue no conhecimento do aluno. O Gessé, por exemplo, até aprendeu a nova regra no ensino médio. Mas só agora, no cursinho, está colocando em prática. Apesar de ter que se adaptar, ele acha a mudança positiva. A gente tem que ter um olhar também com relação aos outros países, Portugal, Angola, países que já falam a língua portuguesa. E é mais uma unificação geral, não é um bem só para a gente. E, como o professor sempre fala para a gente, a estética também é uma coisa que já deveria ter acontecido. Então, é sempre válido a mudança, né? A língua está sempre viva. E esse é justamente o objetivo do acordo, facilitar a comunicação entre os países de língua portuguesa. O problema é que nem todos os países receberam bem a mudança. Por isso, a demora na efetivação do acordo. Em Portugal, as mudanças foram bem maiores, principalmente em relação à sua ortografia. E eles também têm aquela visão, né? Foi o país que disseminou essa língua pelo mundo. Então, eles acham um pouco injusto terem que se adequar ao restante do mundo. Por que não os outros países não se mobilizarem um pouco mais para se adequar à língua deles, né? Já que eles é que passaram essa língua para o restante dos outros povos, né? Então, acho que por isso um pouquinho dessa, não rivalidade, mas desse arrediamento um pouquinho, né? Em se mobilizar um pouco mais nessa adequação. Apesar de reconhecer os benefícios de uma língua unificada, Ana Paula acredita que a alteração tem algumas desvantagens. Para os meios de comunicação e principalmente no ensino das línguas, eu acho que dificulta um pouquinho. É um pouquinho prejudicial. Principalmente para as pessoas que já aprenderam na norma antiga e tem que reaprender, né? Tem que ver tudo novamente. Para as crianças que estão começando a aprender agora, o prejuízo não é tão grande. É o caso da Evelyn, que foi alfabetizada com as normas do acordo antigo. Eu estou tendo bastante dificuldade, porque a gente foi alfabetizada de uma maneira e agora que eu tenho os filhos na escola, eu estou precisando reaprender. Então, através deles, eu estou reaprendendo. A filha Maria Eduarda, de 11 anos, já não tem a mesma dificuldade que a mãe. Ah, como eu não fui, assim, como meus estudos não foram antigamente, não está difícil para mim. Está normal. Para a Evelyn, um outro fator que dificulta o aprendizado das novas regras é o uso do computador. Hoje a gente escreve e o computador ele próprio corrige. Então, isso faz com que a gente não grave. Antigamente a gente só escrevia e o aluno hoje não. Ele escreve. Se ele escrever errado, o computador próprio corrige. Então, isso é uma dificuldade também. É assim, Maria Eduarda, com você? Você usa bastante o computador? Sim, tanto que as minhas dificuldades o computador corrige. Como essa não é a primeira vez que um acordo é assinado, também não deve ser a última. O jeito, então, é estar sempre disposto a aprender e reaprender.